Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um truque maravilhoso que eu uso demais, que é o truque dos colares, como transformar dois colares em um, igual esse que eu estou usando aqui agora, são dois colares. Então vem conferir comigo! Então pessoal, essa dica é muito simples, sabe aqueles dois colares que você tem? Que os dois são do mesmo tamanho, ó, tamanho bem parecido aqui esses dois, que se eu fosse usar os dois juntos não daria muito certo, né? Porque são praticamente o mesmo tamanho. Então eu vou mostrar esse truque que é muito simples e eu sei que vocês vão adorar. Eu uso demais esse truque. Ó, vou pegar esse primeiro colar aqui, vou passar aqui por trás. Vou pegar o segundo colar. E vou passar aqui por trás também. Lembrando que os feixos tem que ficar do mesmo lado. Então eu vou pegar aqui esse primeiro colar e vou fechar no segundo colar. Vamos ver se eu consigo fechar, né? Com essas unhas desses tamanhos. Vamos ver. O primeiro colar, você fecha no segundo. Esse é o segundo, eu vou fechar aqui. Eu vou fechar mais em cima, mas se eu quisesse eu poderia fechar aqui, pra baixo também. E esse é o segundo colar, o fecho do segundo colar, que eu vou fechar no primeiro. Vamos ver se eu consigo. Foi rápido. Então, fechei os dois colares aqui. Agora é só você passar pra trás. E agora você regula o seu colar do tamanho que você quiser. Ele transformou em um colar só. E você regula na altura que você quiser. Tá vendo? Eu tô olhando pra cá porque tem um espelho aqui do lado. Então, eu posso deixar esse mais pra baixo. E esse outro mais pra cima. Olha só como fica legal essa dica. E não tem problema de os colares serem do mesmo tamanho. Porque quando você faz esse truque, você consegue ajustar o tamanho que você quer. Olha só que legal. Agora eu vou mostrar pra vocês outro modelo de colar que também dá certo com esse mesmo truque. Então, o outro modelo de colar que eu peguei foi esse aqui. Sabe aquele colar que você acha ele meio sem graça pra usar ele sozinho? E precisa realmente de uma composição pra ele? Ó, peguei esse aqui. Pode ser sua choker também. Fica muito legal. Então, ó, peguei esse colarzinho aqui. E esse aqui, ó. E vou juntar os dois. E vai ficar lindo. Mostrar pra vocês. Ó. A mesma coisa. Passa por trás. Esse outro do mesmo jeito. Passa por trás. Esse aqui, eu vou prender nesse. Vamos lá. Prendi já o primeiro no segundo. Ó. E esse aqui. É difícil. Essas unhas atrapalham um pouco. Ó. Prendi. E olha como ficou maravilhoso. Eu amo esse colarzinho também pra usar com composições. Olha só. E pode, você pode deixar ele mais longuinho também e deixar o outro mais curtinho. Gostaram? Então, esse truque eu uso demais. Eu amo. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. E se você gostou desse tipo de vídeo também, deixa nos comentários embaixo. Se quiser que eu traga mais vídeos como esse que eu vou trazer pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.